Olá! Vem comigo, parceria. Quem é? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL